Bom, aqui eu tenho o bloco, ele foi dado banho químico, as camisas não foram abertas, só foi feito brunimento, não teve necessidade de trocar pistão, e as bronzinas são da King, são bronzinas americanas, e o virabrequim foi feito 0,25, então eu estou no momento, estou limpando, tirando os mancais que chegaram do ajuste da retífica, tirando as bronzinas, limpando bem por trás delas, para retirar todo o resíduo de óleo, de sujeira, o bloco também já foi lavado, e estou montando, vamos seguindo adiante, daqui a pouco eu já faço outro vídeo.